Rodeio. Realmente há maltratos de animais? O que que eu mais gosto no rodeio? Eu me chamo Diego Negreiros e no vídeo de hoje vou falar sobre Rodeio, bebê! Gente, bom, ó, antes de começar o vídeo eu vou esclarecer um pouco algumas coisas do que eu já pesquisei, do que eu já vi e assim, no geral, tudo na vida, que a gente vai tomando consciência com o tempo, vai pesquisando, vai estudando, vai tendo mais consciência em algumas escolhas, seja de entretenimento, de roupa, qualquer coisa que a gente vai consumir, a gente começa a ter um olhar mais crítico com as coisas, certo? Eu sempre gostei muito de rodeio, do show, a estrutura, toda aquela coisa, a montaria, aquela parte mais emocionante, né, ali do touro, tal, os três tambores lá com os cavalos, aquela coisa toda, certo, beleza. Com o passar do tempo, a gente vai crescendo, vai ouvindo algumas coisas, vai vendo algumas reportagens, que os animais são maltratados, que eles amarram o saco do boi, que eles dão choque, muitas coisas assim, que eu comecei a ver luz a mel, com várias entrevistas, aquele monte de polêmica. Aí, a partir daí, eu comecei a estudar por conta, ver algumas coisas, ou quando eu ia pro rodeio, ficar ali mais perto da arena, pra tentar ver alguma coisa, se machucar mesmo, mesmo, enfim. Assim, gente, ó, não é minha especialidade, meu campo, assim, mas pelo que eu vi, parece que é assim, é uma CD, né, nada mais é como se fosse um tecido neoprene, que passa na parte abdominal do boi, e ele sente cócegas, e ele é treinado pra aquilo, aquela coisa toda, todo um contexto. Aí, quando eu comecei a ter essa visão mais assim, né, de esporte, eles são treinados, muito bem tratados, todo um, um, uma contextualização em cima disso, aí eu falei assim, ah, então eu posso curtir sem culpa. Se eu estiver falando bobagem aqui, vocês que conhecem mais de rodeio, é, fale aqui embaixo, me desculpe por alguma coisa, mas enfim, eu só quis trazer esse assunto antes de começar o vídeo, pra falar, mas eu gosto muito, assim, né, dessas festas sertanejas, a festa de peão, de boiadeiro, as músicas também, e assim, o que eu mais gosto no rodeio são o que? Os shows, gente, toda a minha vida eu sempre gostei muito dos shows, é, desde antigamente, que assim, do sertanejo raiz, eu nunca muito, nunca fui muito fã de sertanejo raiz, quando começou a pegar aquela onda mais do sertanejo universitário, eu comecei a curtir mais, no comecinho ali, é, Michel Teló, Lan Santana, que é o último show que eu vi, que eu vou comentar aqui com vocês, que eu fui no rodeio de Limeira, nunca tinha ido ao rodeio de Limeira, eu morava em Arujá, né, então, antigamente tinha muito rodeio em Arujá, depois não tinha mais, e depois eu fui no rodeio, é, agora eu não lembro, faz muito tempo, não sei se foi em Minas Gerais, não lembro, era uma festa de peão, aí, em Arujá, uma vez, teve o meu cara aqui, bancadas, aí proibiram ter rodeio lá, aí vim pra Campinas, né, em 2014, aí, morei em Morungaba, aí fui no rodeio de Morungaba, conheci Gustavo Mioto, vi ele pertinho, gente, aí pronto, né, aqui na região do, nas cidades vizinhas, aqui nas regiões do interior, é muito comum o rodeio, e depois dessa pandemia, o primeiro rodeio que começou foi aqui na cidade de Limeira, né, eu falei, meu, eu preciso ir, o que que acontece, gente? Depois de tudo que aquilo já aconteceu, né, com a Marília, eu tava com o ingresso já em mãos, eu ia ver ela no rodeio de Jaguariúna, aí aconteceu o que aconteceu, depois daquilo, tipo assim, eu não me permito mais a perder oportunidade de ver um artista que eu quero ver, de, no geral, então, eu vi que começou o rodeio em Limeira, nem sei onde é, tudo, falei, não, eu tenho que ir pro rodeio de Limeira, e o showzaço do Luan Santana, que eu também nunca tinha ido num show do Luan Santana, então, depois de tudo que aconteceu, eu não me permito mais perder oportunidade, se tiver o meu alcance, eu vou ver o artista, vou lá prestigiar, curtir o show, aquela coisa toda, certo? Ó, o rodeio de Limeira, eu achei muito bem organizado, gente, sério, ó, o maior rodeio que eu já fui até hoje foi o de Jaguariúna, de estrutura e tudo mais, mas é muito lotado, muito lotado, assim, pra chegar, pra você comprar as coisas, a fila, achei um pouquinho meio bagunçado, eu fui em 2021, 2021, 2021 pra 2022, foi em 2022, não lembro, foi em 2022, aí, meio bagunçado, o de Limeira tava cheio, mas tava muito organizado, tipo assim, banheiro, a fila das bebidas, tudo muito tranquilo, e era o show do Luan Santana, e geralmente o que acontece? Os cantores mais conhecidos, eles sempre colocam no final, né, não sei se é pra manter o público ali, consumindo, rodeio, consumindo, tudo, aí teve a montaria, dos touros, é, dos três tambores, né, as meninas, dos cavalos, é, tudo assim, muito bonito, né, tenho até medo de falar as coisas aqui, gente, a pessoa fala, ai, Diego, você tá apoiando essa prática, que não sei o que, não, 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 mas, gente, eu sou uma pessoa consciente dentro daquilo que eu conheço e ouvir, né, todos nós é ignorante de alguma coisa, né, cabe nós tentar conhecer mais sobre determinado assunto e tudo mais. Certo? Gente, o show do Luan Santana, pensa, isso porque foi um show, assim, relativamente pequeno, porque, ó, o Luan Santana completou 32 anos, ele fez um festão num navio aí, três dias, gravou o DVD dele no Mineirão, depois eu quero ver como que ficou, então, só festona, então, tipo assim, ouvi o Rodeio de Limeira, tipo, eu não fui com tanta expectativa, não em relação ao Luan Santana, mas, assim, ah, Rodeio de Limeira, deve ser um Rodeio pequeno, não, 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 gente, mas ele entregou tudo, gente, que show, nossa, eu fiquei, assim, encantado. Peguei a arena, se eu souber, tinha pegado o prêmio, né, aquele camarote prêmio, fica pertinho, assim, do palco, apesar que, assim, eu costumo, às vezes, pegar a arena e vou lá, já, lá, pra grade, então, a gente meio que fica como na prêmio, mas no fundo da prêmio, né, tem que saber aproveitar. Gente, ó, a música de entrada, os looks, ele canta muito, 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 conversa, super humilde, troca de roupa um monte de vez, assim, e é um show com fogos, é todo um contexto. Dizem muito que o show do Gustavo Lima que é assim, né, nunca fui ainda, mas pelo que eu vejo, assim, aqui no YouTube, nos vídeos, DVD, nossa, é um verdadeiro show, mas eu amei o show do Luan Santana, cantou as músicas antigas, me emocionei, depois ele já cantou as músicas mais animadas, cantou música nova, chamou fã lá no palco. Gente, ó, super compensa o show do Luan Santana e o Rodeio de Limeira, tá de parabéns, adorei a organização toda. É que, assim, gente, quando se fala de gasto, não tem jeito, quando é rodeio, ainda mais agora, depois desse período de pandemia, que tá todo mundo retomando as atividades, o entretenimento no geral, ainda mais o Rodeio, né, que é um mercado aí que fatura o movimento, acho que, bilhões, né, por ano de tudo, seja no show, na questão das montarias, os patrocinadores, então, tudo vai tá caro na cidade. Então, às vezes, um Uber que é R$8, vai estar R$30, R$50. Então, eu tentei fazer o máximo pra não gastar muito, fui mais cedo, sabe? E a cidade de Limeira, achei meu, assim, ó, eu já morei em Morungaba, já trabalhei em Amparo, Jaguariúna já fui algumas vezes, é, fui no Rodeio Jaguariúna, e assim, Limeira é uma cidade pequena, pelo que eu vi, assim, eu cheguei na rodoviária lá, aquela rodoviária grande, cheguei do lado, era do outro, e o Uber chegou do outro lado, aquela confusão, e eu vi que o pessoal tenta ganhar mesmo dinheiro, ele sobe, eles encarecem o preço, e é comum, e, como eu disse, esse ano começou mais cedo, né, em março, gente, rodei em março, quando isso, né? Agora tem, é, tem Limeira, vai, Limeira, ó, tem Americana, Jaguariúna é mais pro final do ano, ai, tem outra cidade também, tem Bragança, Barretos, gente, Barretão, nunca fui, falam que é surreal, né, que o negócio lá, mas ir pra lá é isso, acho que tem que se hospedar, né, deve ser todo um gasto, assim, um gasto, assim, surreal, ai, mas, ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo, pagar o valor que for, pra ver a Marília, enfim, né? É isso, gente, o vídeo de hoje foi sobre rodeio, e show do Luan Santana, falei um pouco do rodeio de Limeira, né, rodeio musical, muito bom, gostei, quero ir de novo ao próximo rodeio que eu vou agora, é em Ribeirão, gente, por quê? Pensa, pensa, olha só, Ana Castela, Pedro Sampaio, Henrique Giuliano, gente, só top, só fera, e geralmente eles fazem assim, né, dois finais de semana, ou três, às vezes, de rodeio, colocar um artista que é muito conhecido, e dois que não é tão conhecido, então, colocar um que tá bombando, e mais ou menos, agora, um show que tá aos três, então, imagina, eu vou ter que sair super cedo de casa, pra conseguir aproveitar bem, né? Bom, gente, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, mais uma vez peço desculpa se eu falei alguma coisa aqui que, né, né, da minha alçada, que é sobre o que eu já vi, e o que eu já pesquisei, sobre rodeio, essas coisas assim, eu sou totalmente contra a maltrata de animais, e também a gente tem que ser um pouco, tem gente que é muito hipócrita, né, assim, eu vou entrar em outras questões aqui, eu tenho que sair da polêmica e ir na polêmica, tem gente que faz todo o escarcel com rodeio, e é mais carnívoro que tudo, nossa, adoro churrasco, né, e acho que, como que o boi vai parar ali, né, mas, enfim, bom, é isso, agora eu vou tocar uma moda pra nós, só que não, não comecei o meu curso ainda de violão, é, eu vejo algumas coisas aqui no YouTube, mas já mostrei um pouquinho pra vocês, quero aprender a tocar, e é isso, beijo grande, e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.